Música Sobre o lema a gravidez precoce, esta noite o comitê Miss Bellas realiza a terceira gala do Miss Bellas Quer conhecer a vencedora? Fiquem companhia da TV Eto Música Ai Rosa, o que você me preparou para esta noite? Para esta noite preparamos muito pra morrer, muito sol, uma bala a altura do município Quantas candidatas concorrem ao Miss Bellas 2016? Para este ano temos dois candidatos Doze? Doze Como foi a escolha das dois candidatas? Foi fácil, foi difícil? Foi difícil, porque nós para conseguirmos a candidata a altura tivemos que procurar Mas acredito que foi uma escolha bem feita Que toda a equipa que trabalhou para que isso fosse realizado hoje Se empenhou bastante, então hoje teremos uma gala Que goza, muito amor e muito sol Antes de tudo agradecer à TV Eto pela presença, obrigado por estarem aqui Trouxemos a nossa música, vamos curtir com o resto do pessoal E desejar muita força às meninas Minhas senhoras e minhas senhoras, muito boa noite Sejam todos bem-vindos à gala Miss Bellas 2016 A gala Miss Bellas vem então, mais uma vez, longeira mulher mais bonita do município de belas Vamos ensinar avaliado então, inquisito, cabeça Inquisito, corpo Inquisito, cara E o segundo corpo do júri também me tem uma boa escada Porque não fica bem você avaliar a cara 18 quando a tua cara não tem condições E essa é a confissão Vamos cumprir assim Vamos cumprir assim Vamos cumprir assim Um, dois, três, três E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo E o meu irmão é que você está fazendo A CIDADE NO BRASIL Música Agradeço primeiramente a Deus por me conceder saúde em abundância até chegar o dia de hoje. Agradeço a minha família, no geral, em especial a minha mãe, pelo seu apoio constitucional. Agradeço a administradora adjunta para a área social, camarada Antônio e o camarada Nogueira, pelo apoio que me foi dado. Agradeço ao meu patrocinador oficial, Binto Matamba, que trabalhou arduamente para a realização das minhas atividades. Agradeço ao presidente do comitê, Miss Bela Zairosa Bento, pelo seu profissionalismo e persistência. A segunda dama turnora do concurso Miss Belas 2016 tem o número 9 e chama-se Jéssica Diogo. A primeira dama turnora do concurso Miss Belas 2016 tem o número 9 e chama-se Jéssica Diogo. A primeira dama turnora do concurso Miss Belas 2016 tem o número 5 e chama-se Jéssica Diogo. A primeira dama turnora do concurso Miss Belas 2016 tem o número 5 e chama-se Jéssica Diogo. A primeira dama turnora do concurso Miss Belas 2016 tem o número 6 e chama-se Jéssica Diogo. A primeira dama turnora do concurso Miss Belas 2016 tem o número 5 e chama-se Jéssica Diogo. beijinhos, ela que tem direito a uma bolsa para a Universidade do Rio de Janeiro, um ano pago do pacote do WhatsApp Premium, uma carta de condução da escola, de condução da UMC, o curso do Secretariado Executivo dado pela NVD, um salário de 35 mil coisas da empresa da Zipa, mas uma salva de palmas para Vatiara Jamba. Deve contato com as candidatas, com a sua, não tive, infelizmente não tive, mas vou acompanhar logo e vou ver realmente se a missa eleita é mercedora do título. Vai acompanhar aqui na tua vida, é claro que vou. O empresário Pinto Mataba, o que é que tem a dizer sobre a organização do concurso de isso e delas? Eu acho que foi uma gala muito festiva e tenho que reconhecer o grande empenho da Presidente e senhora Elosa Bento para torná-la realizável. Em momentos difíceis como os que estamos a viver, não é fácil encontrar parceiros para realizar uma ação como essa. Eu acho que todas as empresas, direto ou indiretamente, que tiveram envolvida no processo, foram fundamentais para que essa gala se tornasse um ambiente insupervisível. Eu sou o nosso patrocinador oficial, que tudo fez para que essa gala se realizasse nesta noite. O senhor Pinto Mataba, o bem-vindo, um braço forte para o como tem continuo, porque muitas foram as dificuldades, mas hoje o meu muito obrigado é que fosse um Pinto Mataba altera o em apresentação. É fácil. Eu sou a Eye a Eye. Eu sou a Mariana Ayo. Eu sou a lei. Eu sou aevery de vocês. Eu sou a carne. Eu sou a Cortes tartreira. Eu sou a enfermã e aus. Eu sou a dipsairo. Eu sou a estrae. Eu sou a gente deечь sleep. Eu sou a Working. Eu sou a Bestalas. O que é isso?